O que é o Zé Helena? Olha, vamos fazer assim uma estratégia do caralho. Eu não esqueço mais nunca, mano. Ele deitado no chão, nesse mesmo servidor. Ele deitado no chão com o Sniper, um lute do caralho. Olha, o Cabo tá ali, tá assim, tá não sei o quê. Do nada ele virando, deitado no chão, o Cabo... Matou ele. Ele foi o primeiro a morrer, 300 e tantos metros. Os Cabo, eu vou reviver, eu vou voltar aí. Guarde meu luto, guarde meu luto, guarde meu luto. Eita putaria do caralho, deitado. Ô, Rezinha da porra, macho. Não esqueço mais. Bora, pô. Bora, TZ. Tá maluco? Tá dormindo aí? Ô, arrombado. Zumbi aí fora. Bora, TZ. Tá mutado, hein. Ô, Rezinha. Ô, Rezinha do caralho. Caralho, Cabo Estratégia da porra. Ô, Negóti, vamos assim, Pedrinho, Neto. Aí, Cabo, deitado no chão. Tu tava, não tava, Satan, nesse dia? Tava, tava. Nós, tudo deitado no chão, do nada, eu só escuto aquele... Aquela molezinha. Pau! Na boca dele. Podemos dizer que tu morreu, que eu me jogava um banheiro. Tira, tira. É o TZ, eu acho. Eu tive que atirar, velho. Tava quatro zumbis atrás de mim. Vou meter o pé daqui, pô. Vamos, vamos fazer lendo. TZ, eu tô mudando pra caralho, TZ. Ô, Rezinha da porra. Aí, o Ney, tô num galpão com a grana na mão. O quê? Três? Quatro caras lá? Lá. Tem a dois. É vocês? Não, não. Foi eu, foi eu. Bora, bora, bora. É, eu vi só. Tu tem bandagem aí? Pega aqui, ó. Tem uma só. Ó, joguei uma mira. Ah, tu já tá com uma, né? Pegar de volta. Ô, putaria, deito. Olha, os caras aqui, ó. Nós vai fazer assim, não sei o quê, pá. Duas horas de estratégia. Ele terminou de montar a estratégia dele. O cara, bani, naipóia. Tome, pá. Meia hora parar do lá. Ô, putaria do caralho, mano. A gente ouviu o tiro lá nos elementos. A gente foi lá, pegou, parou, sentado mirando. Meia hora. E o Wendon, boa na estratégia dele. Ó, e nós vai fazer assim, pá, pá, pá. E quando ele rodou no chão, eu não esqueço mais, doido. Ele deitou no chão, deu uma rolada no cavabá, pô. Ô, resenha do caralho, mano. Neto tava na Disney lá na puta que pariu. Eu tinha entrado na cidade mais pedrinho. Tem que ser segundo meu luto aí, os cachinhos. Segundo meu luto aí, meu luto. Tá me sentindo, pô, no culo? Digo, né? Ai, mano, essa é a melhor lá, hein, pô. É que os cabas tinham tudo demais. Bora, TZ, porra. Tá dormindo aí, macho? É que os cabas... É que os cabas... Eu tenho aqui, pô. Tem munição pra caralho. É que os cabas tinham tudo demais, mano. Qualquer besteirinha, velho. Mas foi muito engraçado naquele dia, velho. E no dia do GTA também, ó. Já conversei, já tá tudo certo aí. Aí ele, ó, Maicon, é só pagar o VIP aí, não sei o que. Aí, toma, Maicon. Um VIP são de 150 pontos. Ei, doido. Maicon saiu... Por amor, que VIP cara é esse, pô? Poxa, é o VIP do GTA Roleplay, pô. Por causa de ter carro, essas paradas. Maicon saiu da carro com a de mim, voltou pra cá. O que nós tá vendo? Não, pô. Aqui não tem atropelamento, não tem não sei o que. Ei, doido. Quando o Maicon entrou na carro, o caba havia voado no carro. Pá! Com o boneco de Maicon voou e saiu rodando no ar, mano. Meia hora chamando o Admin em nada. Em nada, viado. Ô, putaria, doido. Ô, resenha do caralho, bicho. Parece que foi o Carma, doido. E aí, Diego? Seu bem-vindo, meu amigo. Como é que você tá? Não serve, do aqui é bom. Não tem atropelamento. O caba pisava o pé na calçada. Vinha um doido de bicicleta. Atropelava o caba. Rota trepava o caba. 200 metros de altura, mano. Aí, do Maicon. Isso aí é... É anti-RP, pô. Ô, resenha da peste, mano. Ah, mas... Estão pra onde mesmo? Zeleno. 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 Tá dentro. Se nós estivesse dentro de Zeleno, seria melhor. Ó, não era, véi. Esses dias ele tava aí, assistindo a live. Michael? Sim. O nome dele agora não é mais Soul Shigeru Gay, não. É... Ragna do Nordeste. O resenha do caralho. Aí pagou o VIP. Não, Rá, combinei com o Admin. Tome 5 horas de live pro Admin. Vim sentar nós. O Ender já vinha falando tem um tempo já, não? Vamos ver o servidor, porque eu já falei com o Admin. Ô, putaria do caralho. Nós entrou lá. Nós entrou lá. Aí a facção, ó. A melhor facção pra ganhar dinheiro. Arrumamos os malucos do nada. Aí tava lá todo mundo empurrando o carro. Viado. Meu Deus, Duite. Meu Deus do céu. Bicho, GTRP é um negócio tão confuso que a facção que faz arma não faz bala, Duite. Pelo amor de Deus, cara. Isso aí não existe, não, pô. Não, vou vender... É a mesma coisa. Não, eu vou vender o carro aqui, mas o carro vai sem motor, pô. O motor tu compra com outra pessoa. Puta que pariu. Tiro na frente. Olha, foi por aqui. Foi por aqui. Que meu amigo. Meu Deus do céu. Ai, caralho. Tô na casa, pô. É um galpão que a gente tá no pé. O resenha da peste. Aí os cabais ainda dizem, oxe negócio, tá doido, hein? Que é melhor lá. Esse estilo é dentro de Zelen, né? É. Eu só tô com a AK aqui, velho. Tem a mão de longo alcance, mano. Eu nem tenho mira ali, tem. Eu tenho a mira, quer? Não, não é questão de mira não, pô. A AK nem pega a mira. Mas a outra pega. A outra tem que sentar nas costas. Eu tenho uma HK aqui, pô. Eu tenho uma HK aqui, pô. Eu tenho uma G36 aqui também. Ela tá com a mira longa? É, tá bom na G36. Ela tá com a mira longa? 4X. 4X. Tem quantos que tem carregador? Tem, tem. Eu tenho um pin. Não adianta, pô. Trocar de sub de longe com esse cara. Deixa de ser mole, rapaz. Então vai entrar lá, fi. Vou botar pra dentro. É, igual daquela outra vez lá que tava tomando snipada. O cara lá de cima do prédio. Foi aí que nós morreu. Foi aqui mesmo. Parado igual uma pôr. Não, mas aqui o que é que nós tem que fazer? Nós tem que entrar dentro de Zeleno e já pegar um lugar, pô. Se ficar botando a cara em janelinha, ficar no meio da rua, vai tomar ali, pera, irmão. Foi ali, Pedro, que só se lascou, ó. Dentro do bombeiro. Vamos descer, tem como nós entrar, não? Vai na área militar, ó. Esse estilo aí. Olha aqui, não tem como o cabo entrar lá. Mas não adianta atirar dessa distância, não, pediço. Só dava certo atirar dessa distância se fosse de sniper. Ui. Ui. Acho que ele era. Podemos ver isso lá, né? Não. Pra mata, pra mata, TZ. Olha o heli crash lá. Agora eu tô vendo a fumaça. É, pode estar tão estreto aí, pô. No sentido da black. Olha aí, pô. Tô com massa, né? Tô comenta. Tô comenta. Hahahaha. Uma putaria, pô. Tá sozinho, viu? Tá sozinho aí, gente. e o negócio é fazer que nem os caras por ganhar uma casa campai pronto tem zumbi o galpão aqui dei vocês foi tu tz não tira na frente o mais medo é dali ó fudeu o zumbi do meu lado aqui carai viu vei vim cá que eu abro o porto de você aqui pô vim cá a tesoura a porta vixe ta chegando vários zumbi abre a porta abre a porta o zumbi vai entrar fudeu o cara já ouviu eu acho que a gente ta aqui ele deve ta dentro daquela construção militar do bombeio esse cara ta no mesmo lugar daquela vez que a gente morreu vei treatments voce 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 Parece que é player que tá correndo aqui fora. É por isso que eu tô parado aqui. O portão tá tendo mais... Ali acho que não é zumbi não. Só pra chamar a atenção, velho. Quer chamar a atenção? Esse cara tá tirando pra chamar a atenção. Pode ser. Só que o zumbi era pra ir pra lá. E aí, Bem-te-vi? É perto, hein? Isso aí não é longe não, macho. Esqueci se tirando o zumbi, viu? Invocado que o zumbi não agra nele. Olha a porta aqui, outro que tá nas minhas costas aqui, satan. Eu tô olhando a porta daí, pô. De onde a gente entrou. Esse não é zumbi, nesse maluco. Esse maluco tá chamando a atenção, pô. Ai, de mim é gostoso, né? Obrigado, Serra... Serra... Obrigado, irmão. Seu bem-vindo. Vai pelo follow. É lá? Agora nós era agora. Acaba tá tirando. Ó, vamos, pô. É que como nós não conhece muito o mapa... Pô, eu não conheço. Quando nós ruxa, nós só morre. Ah, mas tu vai ficar parado assim? Jogando no Skyline. Não, o cara não morreu ainda não. Tá aí, viu? Alguém pulou aqui. Alguém pulou. Pera, tio, tio, tio. Atrás de mim, ó. Atrás de mim. Atrás de mim. Foi o TZ, não? Não. O TZ tá na sua frente. Alguém pulou aqui atrás, ó. Alguém pulou. Alguém pulou. Alguém pulou aqui atrás. Então, caba aí, doido. Mãe, vamos ganhar outro lugar, pô. Tem algum galpão aqui pra frente? Bora, TZ? Tu não... Tu não andou por aqui, não? Não. Pois vamos sair todo mundo, pô. Vamos sair todo mundo, então. Tem que sair por ali, ó. Pelo fundo, lá por onde o Satan tá. Isso. Mas eu ouvi um cara lá. Vi um cara pulou ali, pô. O zumbi não faz... Não faz som de player. Mas é no raid, viu, Cerado? Não vamos. Quando vocês for, eu vou. Ficando. Você tem que ganhar outra casinha, pô. Tem uns mods. Não mapa aí, mano. Eu não mapa aí, cara. Não, o pior é que o mais perto que tem aqui é só na área militar, lá, ó. Oi, vamo. Não, o brédio nunca vai ir pra gente passar, mano. É muito aberto. O cara vai estar durinho naquele prédio lá da militar, lá, ó. O que da outra fez, né? A gente morreu. Vem, comecei a fazer live, mas se for, vem com placa de captura. Como assim, problema com placa de captura? O cara tem dois PC, mano, pra usar placa de captura. Caralho. Às vezes é console também, pô. Jogando console e captura pra... Pra ser... Vamo, pô. Tô esperando. Nós temos que ir, pô. Vai, pô. Puxa o ponto aí, cara. Vai, tem que estar todo mundo junto, ué. Vai, tá tudo lindo, né? Ó. Tipo, aí, ali é foda, hein. Tem que ser por aí. Tem que ser por aí. Aqui é pro aberto. Pra espelhar o console no PC. Uma qualidade com uma merda. Ferrou. Matar na... Tem jeito. Tem jeito. Tem jeito, mano. Deixa eu lutar, matar na faca, ó, bicho. Só tinha um, cara. O zumbi com a máscara de... Eu vi. Liga de mim. Calma, mano. Corri, velho. Fazer, não. Como assim a qualidade ficou ruim, macho? Qual que é a placa de captura? Tem uma placa genérica, tá ligado? Tem que ser por aí, ó. Matou os zumbis, certo? Matei, matei. Foi eu. Ó, tem cara no prédio lá, hein. Tá, tá. Ganha o prédio aí, TZ. Tô indo. Ganhar alguma casa, mano. Também não adianta ficar... O corpo de bombeio ali era bom. Ó, tem cara lá no prédio, viu? Sim. Tá, vamos entrar aqui, né? Aqui, aqui, ó. É isso. Tem cara aqui já, viu? Ó, tem cara atirando aqui. Porém, se quer desse. Vai, Satan. Entra e fecha a porta. Não, tem cara aqui não. Vamos ficar com esse prédio aqui, porque é muito aberto. Tem muita janela. Tem uma... Ai? Putz, meu jogo tá travado pra caralho. Peguei um HK. Qual que é a melhor? Tá bem? Eu espelhei o Xbox no PC. Vi streamer. Só que a live ficou em 720p. Você tem que ver como que tá a sua configuração no OPS. Perguntei se era full mod, porque vi que tem ping de black. Eu, cara, eu não sei te responder se é full mod não, porque a gente começou a jogar reset. Nossa, a nossa flechinha. Direita aqui, ó. Tá, eu tô aqui, tá? Tô olhando a porta aqui embaixo. Aí eu não sei te responder, mas tem mod. Tem black, tem vendedor, caçador. As vezes pode ser a configuração do seu... Cara, então por que você não transmite direto do Xbox, cara? Dá no mesmo, macho. Tá vendo o cara já, viu? Tá aqui. Pinga. Não tô vendo teu ping. O zumbi aqui já tá vendo. Tá, eu tô olhando a porta. Não fica aí parado na escada não, satan. Que se eu morrer aqui embaixo, pô, tu... Tu de costa assim, o caba te mata também, pô. Mas tu morreu já tô no negócio. Tô morrendo aqui na zapa. Tá no automático, né? As armas tudinho. Todo mundo de colete. Na hora eu tô sem colete. Mano, quer ganhar aquele prédio ali, ó? Eu pensei nisso também. O que eu ia te pegar um aí? Ele tá de prédio pro cara. Vamos, vamos, vamos. Tenta preparar pra sair, ó. Ih, o zumbi já tá aqui do lado. O cara já tá aqui do lado, não tá, não? Sim. Aí tem uma janelinha, viu? Ó, tem cara nas costas aqui, ó. Tá de bait, viu? Fio, é o que atirou na... É o que atirou da gente naquela hora. Vai lá no prédio, vai lá no prédio. E foi agora. Vamos, ué. Vai. Eu não sei qual é o prédio, não. Cara tá de bait, viu? Aí o corpo de bombeiro. O jogo tá caixando pra caralho. Vai, TZ. Vai, TZ. Fecha. Caralho, viado. Achei um loot aqui. É vocês abrindo porta aí, porra? Não, não. Alguém tá abrindo porta aí, caralho. Ó, tem um mochilão aqui. Eu ganho só. Eu ganho só não. Nossa, aí o cara morre muito fácil. Transmite direto do Xbox, porra. Quem foi que pulou a janela aí? Eu dei um pulo aqui. Transmite direto do Xbox, ou bem te vi, porra. Ou então, se for, dá uma configuradinha no OBS, porra. Alguém tem munição de 762 aí? Via Wi-Fi, tá ligado? Tipo... É, eu tô ligado. 712 por 39, alguém? Eu tenho por 54. Embaixo. Ou aí embaixo é na E, costa aí, viu? Na frente aí, na frente aí, na frente. Pra cá, ó. Nesse sentido aqui, ó. Isso, isso. Eu tô for olhando o costa aqui, porra. A porta que a gente entrou, viado. Mano, não precisa... Só escutar... Dá pra marcar. Alguém abri a porta. Eu abri a porta aqui. Esse cara acha que tá no dormitório, viu? Acho que tá no dormitório embaixo. Aqui, ó, cara. Olha a E. Olha o vinho zumbi agrou ali, ó. Ah, deve cês não tomar tiro aí. Tinha comida não e água nesse... Não dá pra dar isso aqui, cara. Fica parado aí não, TZ. Tu vai tomar na cara aí, porra. Ai. O prédio tá limpo? Tá. Não sei se tem mais... Aqui embaixo. Não, embaixo tá. Tá. Eu limpei. Eu olhei. Mas não confia, tá? Tem zumbi morto ali, ó. Aí, aí tem uma portinha lá no fundo. E lá no fundo tem a saída, tá ligado? Tem uma portinha ali. Peraí que eu nem morro, não foi? Oi, Pedrix. Eu caguei nada de fumaça na mão. Tem uma portinha aqui, aí. Cadê? Tem um bagulho aqui, ó. Onde eu tô aqui, ó. Pulou janela alguém? Satan. Eu vou dar um pedido. Eu acho que o servidor não pula janela assim, não. Pula, será, velho? Sabe o que eu admin disse naquele dia que o cara entrava pela janela? Ah, inclusive, sabe por que aquelas armas sumiram? Ah. Na nossa base? Ah. Os caras atirou nela até destruir. Ah. Tava olhando a live deles lá no YouTube. Do nada, velho. Encontrei um vídeo recomendado lá. Fui abrir o vídeo. Quando eu vi, eram os caras. Me manda. Você atirou a arma? Pra eu mudar. Você lembra aquela vez que a primeira... Ah, lembra, lembra. Pra eu mudar o título da live e marcar eles, pô. Pra eu mudar o título dos vídeos e marcar os caba. Um tanto de... De arma no chão? Que sumiu tudo? Pois é, os caras ficam atirando, atirando, atirando. Como você vê como é que os caras foram safados? Os caras... Um deitou no chão, o outro subiu em cima, aí começou a atirar. Porque se ele não fizesse isso, a arma tava... Ficava bugando na janela. Aí, eles teve que fazer isso. Tem um morto ali, ó. Sim, tem um zumbi morto ali. Ah, o que é que você faz? Me manda. Alguém tá abrindo porta. Não fui eu. Também não. Alguém abriu a porta aí embaixo, satã. É embaixo. Foi muito... Mano, foi muito aqui embaixo, véi. Ó, olha as tuas costas aqui, mané. Aqui atrás tem uma porta, viu? Eu vi um cara correndo aqui, ó. Pinga. Pinga, macho. Tá. Tá pingado, pô. Na rua ali? Não, lá... Lá no sentido da torre, lá, ó. Opa, opa. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Não, não. Algo silenciado, viu? Abriu o portão aqui embaixo. Foi tu, satã? Não. Alguém abrindo porta aqui, pô. Quem tá subindo escada? Eu. Meu Deus, satã vai morrer nessa torre, viado. Vou morrer, né? Vai. Ai, meu Deus. Não sabia que era uma torre, não. Pegar de pau, seu grau. Tirei minha marcação. Quem tá bebendo alguma coisa aí? Ney. Ney. O bonequinho gemeu ali. O bonequinho. Ó, já vi um peladinho aqui, ó. Dali, bota pra f***. Boa, boa, boa. Boa. Tiverem sem bala, eu tenho full carregador aqui, viu? Eu tenho 10 pente, eu tenho 12 balas fora. No fio, eu tenho 10 pente. 8 pente de AK, 26 pente de G36. Humilde. Eu tô full G36. Abriu a porta, alguém? Não. Não foi, irmão. Tem alguém andando, correndo. E eu? Não, corre não. Eu tô andando normal. Engraçado. Peladinho de hoje é o luteado de amanhã. Bala na cara dele. Pra ele deixar de ser safado. Mas, às vezes, eu acho que nesse caso do BenTV ali, Satan, é só configuração do OBS, sabia? Não, é porque ele tá... Mas, serviço de streamer, não é pra diminuir a qualidade, não, pô. Eu tô ligado, mas não é pra diminuir a qualidade, não, que... Mas, Jonathan faz no celular, macho. Jonathan, DMG. Acho que não é pra diminuir assim, não, pô. Acho que é a qualidade do OBS mesmo, tá ligado? Pô, você não manja muito, não? Ah, tem umas placas genéricas aqui, que é parado. Eu tenho umas da América aqui, o Mike me deu. Tem umas que é mais baratinha, que é mais genérica pelo lugar. Tem umas que é no pendrive, né? É, é um negocinho que... Se eu não me engano, a da... A Vitória tem uma no pendrive, eu acho. Bora, Serato. Venha fazer parte do clã dos homens nus, pô. A gente devia andar sem roupa mesmo aqui, só de short. Só sem um short, só com uma blusa de cima. Como é que eu vou ficar doente toda hora? Ah, pô, eu tô de cueca, tô defendendo a pinta. Mas, o que eu vi, só fica doente se tiver com a pinta baixa, tá ligado? Eu não vou ficar doente por outro motivo. Mesmo a gente molhado pra caramba aquele dia da chuva lá, não fica doente. Quem tava me deixando doente era o Admin, pô. Pera. Passando doença. Boneco com frio, a sede, a fome... Ele tava andando em cima... Ele tava andando em cima de mim. Aí o... O vento... O vento... O vento fecal dele tava... Tô batendo na minha cabeça. Por isso que eu tava adoecendo. É um concurso de verde, tá ligado? Vai. Eu acho que o evento nem é aqui, tá ligado? Eu acho que o evento é dentro da cidade. Vai lá, pô. Tô fofo. Tô bom. Vai tirar a roupinha, vai. Chega. Faz que nem o Gabriel, que era pra ter clipado. Gabriel chegou e jogou a roupa no chão. Disse, vem agora, nego. Filho de rapariga. O foda é que os caras aqui é muito rato, mano. Eu falo, bicho, eu tô me coçando, rapaziada. Eu tô me coçando, mano. Admito que passou também isso aí? O médico... O médico mandou uma mensagem agora pra mim, né? Que ele tá marcando a consulta lá pra eu... Alguém abriu a porta? Fechou. Aí ele... Falou comigo com um telefone diferente. Ele, ei. Manda teu nome completar. Aí eu fui ver quem era. De gostar, maluco. E é assim, é? O cabra quer... Fazer... Onde é o satã, hein? Porra. Pega aí, satã. No pau. Pra ver se tu consegue descer. Pegado no pau. Pega aqui, TZ. No pau. Ver se tu consegue descer. Pegado no pau. Vai. Vai, TZ. Mano, tu vai tomar muito na cara aí. Não dá onde, macho. Esse pau aqui, pô. Do cara do... Esse aqui, pô. Do bombeiro descer, pô. Esse pau aqui. Pega aqui no pau do bombeiro. Vê se tu consegue descer no pau do bombeiro. O F2 é o que, hein? Que dá tchau, é? E ele não pode dar tchau nesse chifrudo? Vou pegar de novo. Vai dar o F4 que ele pode. Vai na pasta, assista em 32. Já paga. Mano, tu vai tomar um na cara aí, ó. Vai pegar só nessa masquinha aí. Eu vou rir pra caralho. Da onde? Os caras nem me enxergam aqui. Vai na pasta, assista em 32. Enxerga, pô. Acho que pega, macho. Caralho, viado. Aqui tem visão da casinha ali, ó. Ali, ó. É uma barra de casa atrás. É aqui embaixo, tá? É aqui embaixo. Abri o portão aqui embaixo. Abri o portão? Foi. E vocês tirem? Foi eu que atirei. Só pra... Acaba se ligar que aqui tá o culpado. Vai tomar lá do morro, fio. Deu dar a gameplay elevada, fio. Tem alguém comendo a bolachinha. É bíblico, cara. Reparta o pão. Mas é pão. Ah, beleza. Quem não vai ficar plantado aqui agora? Não. Tô esperando. Vocês conhecem aqui. Não é agora que dão os tiros aí. Não é agora. Conhece o quê, mano? Primeira vez que eu tô vindo aqui em Zé Leandro trocar tiro. Foi, vamos. Opa. Aí, ó. Matou ela, viu? Bop, aqueles malucos daquele clã lá, viu? Que nós matou eles. Os bichos é renditivo, viu? Só tem dois caras do Bop aí. Ah, esqueci. Foi do dormitório, velho. Foi pra direita aqui. Cadê, né? Ativa o programa aí pra gente fazer ver. Ativa... Ativa aquele negócio lá que... Tu vê através das paredes. E aquele outro que fica marcando... E aquele outro que fica marcando um do caba, tá, pô? Que eu esqueci o nome. Quem é que tá chupando quem aí? Pra ele ver só o Zé Lecê. Tota uma mano. Achei que era só o Dedé pra ele que fazia isso. Mano, pior que você não escuta um passo. Não vê um zumbi. Os caba quando atira, já atira. Mata logo. Na bica? Vamos. Eu vou. Bora. Bora, vai lá. Tu pega primeiro. Aí depois eu pego. Sai. Pega, pô. O que é isso aí? Eu vou brincar com o seu fosso. Tudo no cu. Chega aí agora, o Dedé. Olha só o suadinho. Chega de monange? Carai, quem... Passa monange no cu, é? Carai, quem passa monange no cu, viado? Tá maluco. Pelo visto é tu. Tá maluco. Alguém corre, né? Vocês? Não. Vai lá, torre nele. Mudar, pô. Sobe ali, pô. Pra ver se tu vê alguém. Ali em cima, só tá ali na pasta System 32. Deixa o meu desclique agora, hein? Tem uma escada aqui nele, pra subir a torre. Pega aqui. É... Meu boneco... Ele tem deficiência nas pernas. Ele não... Mas sobe com os braços, porra. Ele não sobe escada, não. Isso, sobe... Sobe plantando bananeira. Humilde. É escada de mão ou gênero? Cadê? Caralho, viado. E eu olhando aqui pra baixo, o outro tá tentando se suicidar aqui, pô. Porra é essa, mano? Olha isso, atão. Pesadaço, ó. Vem ver, ó. Eu vi, pô. Ele tava mostrando pra mim também. Quer ajuda aí, mano? Não. Tô pensando aqui. Vamos sair, mano. Isso, atão. Agora é a hora, hein? Você lembra que ele te matou lá no celular? Caralho, ele já nem lembra... Opa! Ele já nem lembrava, mano. Eu lembro pra caralho disso. Mas não é agora, não. Vamos ver que o certo dessa coisa. Entendi. Ah, vamos embora, porra. Vamos sair daqui, porra. Cadê a escadinha de mão que tu falou? Ali, ó. Isso. 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 Que mangara é essa aqui? Mano, vamos sair daqui, velho. Vamos lá, porra. E ver se a gente encontra algum outro prédio, pô. Tem a... Tem a... O hospital ali. Quer correr pro hospital? É, agora na frente. Do porta. Coce, 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 coce. Muito ruim, muito ruim. Tomei, 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 tomei. Agora tomei. Tô sangrando, tô sangrando. Muito bonito aqui, viado. Fodeu. Entra no cá aqui, pô. Entra aqui. Já vi ele. Caralho, o cara é muito ruim. É o bop, pô. É o caba do bop ali. Tô andando em linha reta, o cara pinou tudo. Mas no carro lá ele acertou. Meu Deus. É eu, pô. Tu viu, né? Ele tá nessa casa ali, ó. Tá de arma silenciada, vixi. Você tem que colar no TZ. O TZ tá machucado. Nada, pô. Tô de boa. Já rodei... Já rodei um kit, já. Não dá, gente. Tem um loot aqui do lado aqui, velho. Não sei se tem alguma coisa boa. Eu falei pra você. Tu tá dentro do galpãozinho, é? Não, não. Eu tô dentro. Tem um negócio de madeira aqui. Ó, você fica atirado? Sim. Vamos sair, satã. Tem zumbi... Tem zumbi indo pra onde? Saí, saí. Já ativeu em quê? Zumbi. Vem da rua. Tem cara na nossa direita, viu? Acho que aquele maluco do Bopelinho mudou a posição, não. Tem cara na nossa direita, viu? Está tudo afastado, né? O maluco do Bop criou raiz ali, viado 678 metros Acho que o caba estava parado Estou na casa aqui, Matanjo, é uma boa casa aqui que eu estou Estou numa de andar Como é que é, Satã? É bom parado quanto para tomar Satã Se for, bora Movimentante Quase foi de... Opa É o Bop lá, viu? Vocês estão ouvindo ou não? Não Sérgio, me tinha uns desprezados aqui, mano Estou escutando, é zumbi aqui O Bop está atirando É uma par com silenciada, assim, tá ligado? Salve, gordo E aí, pudim? Embaixo de mim Embaixo de mim Está na casa que a gente estava, tá? Está no bombeiro? Na casa que a gente estava, eu acho Aqui, ó O zumbi está indo tudo nele Está vi, TZ No bombeiro Não, deu pinguei mesmo O cara estava em cima Caiu Que nem o TZ caiu Mas eu errei os tiros Porque o meu boneco enganchou Aqui na hora de atirar, viado Carro da porra do armário Muito zumbi onde eu estou Ah, mano Como que eu errei ali, bicho? O cabo vai vir da casa que a gente veio, satan Que tu matou o zumbi no chão Ele estava lá onde eu pinguei Lá, igual o TZ desceu, bicho Eita Foi ele você, isso? Bop, ó O Bop está aqui Na casa que eu marquei, ó Onde você matou o zumbi, satan? Porque eu acho que ele está na janelinha de cima Tá ligado? A casa que eu entrei, TZ Aqui tu passou correndo de frente, pô Tá aqui, ó Passou alguma coisa na rua aí, eu acho Ou foi um zumbi no chão? Não consigo ver Passou ali, eu acho Pinga Ninguém Não estou vendo Tá É aí mesmo Só que ele está na marcação que eu fiz, pô A gente sabe que eu estou aqui, tá ligado? Se for de roupa preta, capa preta, é o player, tá? Eu acho que era isso aí Tá tudo preto, eu acho É, o preto é o player Passou, passou tipo um booter Então eu não tenho certeza Mas passou alguma coisa São dois do Bop, né? Só um não Já vi Play ali, ó Pareceu um zumbi correndo Tá sem capacete Já vi, ó Já vi? Já vi Tão atirando em mim Tão atirando em mim aqui Cara de tundra Tem outro correndo aí, ó O zumbi Tem outro correndo aí, ó O zumbi correndo comigo Tem play também, viu? Tem uns putas aí Ah, mano Ou é um... Comigo 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 Mas tá, ficou tudo afastado, bicho Bora ruxar nesse cara lá, pô Bora, bora Deu um dano nele, viu? É o nosso onde? Não sei onde o satanás seu, véi Aonde era? Na... Na casa maior com o jenelão aí Tipo a nossa Que a gente acha que roubou dos caras Só que é verde Não sei o nome Deve ter mais da vida, hein? Pra a sua onde, bora? Acho que bora não é perto, não Eu matei o Caba Achei que ele tava lá em cima Já tava encostado na porta Olha aí onde eu nasci Não, pô O cara só me deitou Ah, não, não, não Nasci onde, né? Cara, é bora, pô Que lindo, bora Todos os zumbis do mundo Tão onde eu tô Nossa, bora Eu não vi teu corpo aqui não, satan Tá na escada Tá na escada, pô Não vem pra... Não vem pra mim Não vem pra mim, véi Ó, tem um cara aqui, ó Tem um cara aqui, ó Passando aqui, ó Aqui assim, ó Vem pra mim não Que todos os zumbis Tão onde eu tô, viado Eu mato o Caba Não, tô de boa, pô Tô bem, só que não tem como eu matar Esse negócio de botar a amiga Tirar a amiga Ali mesmo, ali mesmo Eu acho que foi o cara que nem matou O corpo dos três tá aqui, pô Você pode me buscar O cara tá muito luteado ainda Não olhei ainda não Não vou olhar não Eu acho que não Não vou olhar não, pô Vou esperar vocês chegarem aqui Quando vocês chegarem aqui Pegarem o outro de vocês Eu olho Não adianta eu mexer Não adianta eu mexer, pô Caralho, viado Eu lá apanhei Foi do zumbi Como é que você tá, pudim? Arrombado Eu apanhei Foi do zumbi, véi Já entrei mirando pra cima E o cara tava embaixo ainda Dei dano nele ainda O que tava Tu tava de FN, nega, satan Discar? Não Ah, então Aqui é o corpo do Caba Então O Caba não tinha nada, viado Não, esse cara só vem pra tentar Ele tá passando aqui Correndo Zumbi agrou Não ali não Ele não é uma porra É não, pô O nome dele é Falcão? Matei O outro animal tá aqui Viçando, abrindo a porta Nossa Matei o cara Fui pesado Morri Fui a cá Fui a cá Mano, o Caba tava de L90 A porra toda aqui, véi Muito pesado o Caba tava O que eu matei agora Caralho Não entra na casa que eu tô Não entra Tô, pô Matei três cabos já Caralho Abriu a porta do Zumbi aí Não sei Eu meti o bait no Caba, mano Eu fiquei Não vem, satan Não entra Não, vou tentar ficar os zumbis daí, caralho O zumbi sai só O zumbi sai só Fica de boa O Caba veio Aí ele subiu Igual o TZ O Caba subiu E atirou Tá ligado? Sim, tô vendo O Caba subiu Correndo e atirou Aí eu tava Encostadinho Passou por mim Atirou Tá, 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 tá Eu tô dando umas facadas nele, satan Que eu tô chegando Porra, satan O cara vai entrar aqui, né, Duí? Fica esperto aí, né Porque o cara Não tem o que fazer, mano Eu falo que tá com satã Que tá com nós aqui Fechei as portas Tem um cara prestava de Tatical, velho Se ele chegar aqui, você avisa, satã Ah, mano, o outro que eu matei Tá full loot, que viado Tá mesmo, acho que ele tá com Mano, o outro que eu matei, ele tá capa 3 Coleta e 3, velho Eu descarreguei um carregador pra matar Um carregador, filho, pra matar Eu já segurei O carregador pra matar O carregador subiu Que nem me viu, mané Tezer, quem é você? Eu sou direito Tá com o bolo aqui, Tezer Vem, Tezer, vem, Tezer Calma, calma, calma Tô chegando Quem é VIP Começa com roupa preta, hein? É E com a panela? Só que tem cara com nós Com ele aqui, viu? Tem aqui, ó Tem um cabo aqui, já A gente vai morrer Ele tá sangrando esse robar aqui? Não, vem pra cá, pô Não, eu falo que tem um cara ali embaixo Ali, ó Esse cara tá matando os zumbis aqui Olha o sangrado no cone aqui Mas o sangrado demora, demora pra correr por causa do sangramento Morena, LGBTQI Nem vai dominar esse cérebro É a manhã Ó, tem O outro bop morreu O bop que eu matei aqui O que matou o Satã Que nós matou, Tezer Pô, Jonathan Tu não viu não, viado? O cabo passou, subiu assim, ó Nem me viu, mano Ele tá com arma boa, velho Nós devíamos pegar as coisas que esse maluco tava aqui Meteu o pé Tá, deixa ele vir Que ele vai abrir a porta Ele vem abrir a porta Você já avisa e eu já saio e mato Ele tá aqui, ó Tá, eu tô vendo você Ele tá encostado na porta, não é? Não Mas ele tá passando a informação minha, eu acho Tá Agora eu não consigo distinguir Eu não consigo distinguir quem é esse Você perdeu o dia de vista, viu? Mas ele tá no que perdeu Entra aqui, pô, vem Tem mais Não tô ouvindo mais zumbi nem nada, não, mano Entra e fecha, pô Fecha a porta Deixa eu ver, deixa eu ver Tá full loot aí Fecha a porta Tem um lootzão full aí em cima, viu? Aí é o teu, viu, TZ? Aí é o do cabinho que eu matei ainda agora Satã, tem um aí Mano, tá do caralho Essa outra Esse outro Miga pra porta, TZ Tem outro passa aí, ó Miga pra porta Tem um cara que não tá aqui, ó Vai abrir a porta Pega tuas coisas logo, pô Teus carregadores Ô, óleo, vai Vai O zumbi tá aí Ele não coisou, não Ah, mano Acaba que eu matei aí, Satã Tá de capaceio Tudo Se tu puder jogar no chão Só joga Caralho Caralho Sim, sim Ó, matando o zumbi Faz ligeiro, pô Vai abrir Vai abrir Fica em pé Fica em pé Não fica abaixado, não Isso Faz tudo aí, Satã Aproveita que você consegue, mano Aí, TZ Eu vou meter o bait que vou comer E o caba Vai vir Pega teu loot todo aí O cara não tava O cara não tava com o sniper aí, Satã? Ah Consegue pegar, não? Não tô conseguindo, não Vai, ele tá matando o zumbi pela parede, viu? Sim, sim Pegou a mão Peguei Peguei Conseguiu pegar as corras do cara, Satã? Peguei Peguei aqui umas coisas aqui Capacete Ele tá com uma sniper boa, pô Acabou a bala do cara, acredita? É um quê? Acabou a bala do cara Acabou? Da escada, da escada Eu sei que eu cobrei ele na bala Essa panela ainda tem coisa A arma sumiu Que porra é essa? Que arma, mano? Tem muito pacote aqui, Matheus A tua arma tá aí no chão Eu joguei, ó Tava dentro da roupa do caba, pô A tua arma tá no chão Muito danificada ela A tua AK Eu tinha que ter mais amigos No grupo de vocês Ah, mano Os Gabriel não entrou mais O Wendel tem E não quer brincar Neto tá viciado no do caminhão Tua AK tá no chão aqui, viu? Uhum Caralho, tá contaticão, vendo? Essa panela não tem mais água, não? Isso, fiquem aí brincando de fazer luto Não olhem aqui, não Pra mim poder fazer aí o luto também God A vida Ó, caralho Aí, ó Aí sim, não Fica, fica Fica aqui onde eu tô, satão Fica aqui onde eu tô, ó Mano Eita porra Satão, o caba entrou assim, ó Fica aí, vai mais pra trás Ele entrou aqui, ó Plá, plá, plá Ele entrou o carro, mano, na mão Blá, 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 blá Se fudeu pra caralho, mano Tem bem esse ampulete aí pra mim Tá Ó, ó, tem um cara aí, ó Zumbi agró aí Foi, tu pulou, TZ? Não, não Não bota a mira de perto não, satão Não, eu tô com a mira aberta Sim, sim, sim Caralho, arma Tem muita arma aqui no chão, doido Tá matando o zumbi na faca Tu tá ouvindo, né Tá correndo? Ó, tá vindo, tá vindo Fecha, fecha, fecha Fecha Fecha, entra, fecha a porta Ele passou correndo Ele vai fazer isso aí de novo Ó, ele vai abrir a porta pro zumbi agrar Ele vai entrar Ó, tem cara silenciado, viu Tô com os prints da escala, eu acho Tá, eu tô tirando a arma Mano, tem muita coisa TZ, arruma as coisas que tem aí em cima Pra nós poder levar Tem muita coisa aí em cima Pô, vou ver se eu procuro de Abriu a porta aqui do lado Vai vim, vai vim, vai vim Vai também, pô Não, Ney, o que você tá fazendo? Pô, eu não É o cara, pô Tá na direita Direita da porta Direita e esquerda Passou correndo Tatã, tem um AKK aqui no chão Ele tá pra esquerda da porta, pô Ele entrou no Entrou naqueles bagulhinhos de ferro, tá ligado? Aham Aqui embaixo, aqui Tá Ele entrou aqui, ó Tá vindo Abriu Como é que esse caba sabe onde tem tanto loot assim, velho? Eu tenho marcado a... Faz tudo o loot aí, pô Pra não poder sair daqui, pô Faz o loot aí, pô Eu peguei, peguei Tem muita coisa lá ainda Eu peguei, peguei Aí, pô, achei uma moça de sal, hein? Agora minha vida recupera Ó, vai vim Matei, matei, pô Matei, relaxa Tô com muita comida Tô com muita comida Se vocês puderem faz o loot, pô Tá vindo um amigo Tá fudeu Dropei minha arma, velho Cadê? Quem pegou a L-98 Tá com o satã Dropa aqui, esse satã Dropa aqui, você dropa a SCA sem bala, pô Tem um HK no chão Eu não tô competidão, não, pô Tá sentente ali Não tá, pô Essa é, não sei o que N aí Que tá silenciada Você tem munição da AK? AK tem munição Tô aqui no chão Não, pô Você vai ficar... Eu tô de HK, pô Pô, pode fazer aí, pô Pega tudo que vocês der Pra vocês pegarem Pra não ir trocar de casa, viado É o quarto ou o quinto Ó, vai entrar, vai entrar Tá, eu tô vendo Vou ficar com essa AK Com essa escala Ah, mano, não era pra tu ter carregado aí, não, pô Conseguiram jogar tudo dos caras Descarregar tudo Satã, pode pegar essa arma aqui em cima, pô Pega e fica com ela O cara vai desistir de vir aqui Porque negócio é foda, meu parceiro Aí depois por diante Quero ver é sangue, é morte Aí arrombado Negó de meter no estouro Ó, tem alguém bebendo água aqui embaixo Sim Na esquerda, né? Toma cuidado aí, pô Fizeram tudo Eu vou pegar aqui, mano Joga... Então, descarrega tudo Joga tudo no chão, pô Tem uma savana aqui Deve ser horrível Enxerga que escapacita aí Tem munição de 308 unhas aí, Fabrício? Tenho Não, porque eu tô com oito só na escala Ah, filho, tu vai ter que descer pra porta, né? Joguei, tá no chão Vou subir, vou subir lá Vou deitar, vou carregar a arma Vocês sabem que ele tá aqui, né? Carregando Não, carregou aqui Mano, em vez da gente carregar Vocês não já fizeram tudo Vamos sair, pô Calma aí, mano Deixa eu carregar a arma aqui, pô Tô colocando munição no pente A gente sai Pedrinho, só nessa putaria Eu vou matando em seis cabas já, mano Nós tem que sair reto Não, tem que virar à direita aqui, pô Descei do mesmo jeito que nós entrou O cara tá lá na porta O cara tá lá na porta Pedrinho Olha o loot Olha o loot do caba que eu matei E o Satan pegou, ó Do caralho, mano O caba entrou aqui Encostadinho na porta O caba entrou subindo assim Atirando lá em cima Nem viu que eu tava aqui, fiado Eu tô com um ataque de escala aqui também Opa Ah, filha da puta Jogou o granal É, gás de fumaça Isso, gás de fumaça Desce, pô Aqui embaixo tá pegando não Ele vai morrer Vai ficar contaminado aqui dentro Só você se curar, pô Se cura Eu tô de boa É o TZ Tá espalhando só a doença Se cura, TZ O caba é muito ruim de tiro Ele jogou três fumaça aí, mano Cansaram de morrer pro negócio Eu morri, tá Fiquei doente E tô sangrando Eu tenho Eu tenho duas bandagens, mano Eu tenho dois negócios aqui Que eu posso ajudar a usar Tá, eu tenho duas salinas O problema não é nem sangrar, pô O problema é que a gente ficou doente É, eu tô doente não Eu tô Se tu tirar a máscara Eu te mato, TZ Tá maluco? Pega isso, tio Quer uma salina, viado? Tem que passar no hospital Quer uma salina, TZ? Acho que tu melhora com a salina Não, pô Tem que ser aquele POX lá Tem que ser o antito Antito do Eu tô com a perda na ideia do cara, mano Pega essa granadeira Que a gente tem lá na base Granada Tu matou o cabo da direita Ó, tem cara na esquerda Na esquerda Eu saí, eu saí, eu saí Eu saí, eu saí Satã, tinha outro cara, pô Tu meio tiro foi de outro, mano Não foi do que matou você Do que você matou Tem cara aqui do meu lado Pulando Tem cara onde é que a gente tava? Pra minha frente Pra minha frente Do meu corpo matou Pra minha frente Pra minha frente Do meu corpo matou Ah, vai Os caras full loot Tá tudo de corrente, velho Tanca muito tiro Eu atirei muito Doido No caba Eu atirei muito E não derrubei Aquele caba Doido Ah, mano Essa POX É uma putaria Do caralho Tem um cara aqui De suas costas, Satã Mata ele na faca já Deixa ele Mata ele na faca Tava saindo dos pau ainda Fizia matar ele Mas tava nos pau ainda Não deu pra poder Puxar a faca O cara tá de foda Não vão levar nada Não dá, fi Aqui, entrou aqui Não tem como sair com nada não, pudim O cara tá no corpo do TZ Eu tô ouvindo Mas tem um atrás de mim Eu acho que se eu me mexer Ele vai saber que eu tô aqui Os cara tá pesado, fi Tá, é o que O que tava com o luto Que o Satã tá Deve ser amigo deles Tá ligado? Ó lá Ele se movimentando Ei, mano Com o capacete Que o Satã tava Tancou tiro Pra que o Satã Levou Foi tiro ali, pô E os cabos Vem de Salina E os caralho Por isso que eles aguentam Trocar, tá trocando tiro direto Tem que avisar o Admin, mano A Salina enche muito rápido A vida, pô O cara ainda tá atrás de mim O cara ainda tá atrás de mim Lá de Abé Ei, pai 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 Doutor Rafael falou comigo ainda agora Aí ele deixou com o pai dele, viu? Ei Tá ouvindo? Aí ele deixou com o pai dele Amanhã quando o pai for lá no mercado Aí o pai pega na loja dele Viu? Nem Tarkov A treta é assim, pudim Ele morreu já era De que começou a tua partida Cara, tem um cara Aqui atrás de mim Lá ele Até se o cara pegou Aquela granadeira Eu fiquei doido Pela granadeira agora, hein Bicho Bem pensei Eu acho que aquela merda Só vem na Black Nossa, eu tô fudido Aqui agora Qualquer tirozinho Eu não tanco mais Comprei a granadeira Pra jogar na base dos Dos gurus lá É mesmo Amanhã compra, viado Comprar, pô Não tem a Black lá na prisão Hã? Amanhã tu não joga não, pô O que? Amanhã eu não jogo? Não, amanhã eu vou Então, amanhã eu vou Pro aniversário Mas nós compra Pra no sábado Quando nós for fazer a live Nós pega as granadas E dá um tiro lá Ver se eles estão Dentro da base, pô Aí eles vão abrir Pra descer agoniado E nós rouba A base dos caras Pra nós Tem que comprar, véi Agora essa é a missão Olha lá, olha lá O cara jogou O cara jogou outro Hã? Mas vem da Black sim Acho que é, mano Porque se fosse pra Adoplar em qualquer lugar Eu vou pedir Uma de mim Eu sei, mano Na moral Eu vou fazer Que nem eu entro Eu tô fazendo live Live aí No teu servidor Tá dentro de seu lado Uma base? É, tem um bunker Aqui pra fazer uma base Uma base comprada, pô Não é não, pô Só tem um bunker, não é não? É, negócio Daqui a pouco Os caras te acham aí Já me acharam Tão no luto do satã ali Tão no seu corpo Entraram dois caras lá Dois caras tudo de preto Um tava de verde O que me matou Era dois caras de preto Full preto Capacete preto Colete preto Tudo No do TZ Não entraram ainda não Eu morri Na Na porta então Aqui Você morreu na minha frente, pô Não, ali foi eu que morri, pô Na portinha Ainda na casa Deitei Tu morreu ali Onde eu tô olhando E o TZ morreu Morreu na porta ali, pô Quando eu tava trocando Tirou, viu o satã O Ney mirado na porta O cara viu aqui A sua esquerda Aham Full preto Aham O caba me viu aqui Bicho, os caba é muito, mano Os caba é campo É por isso que eu também tô com essa porra Eu não me movimentei ainda Carra desses arrombado Na casa que eu marquei Ó Casa que eu consigo marcar lá Ó Na casa que eu marquei Tem dois predantes Até que foi onde você morreu O corpo da portinha Que você vai entrar É o corpo do TZ Vou tirar na casa verde lá de novo Pra ver se pega alguma coisa Se eu soubado lá Tu vai passar aqui Eu acho que os caras Vai rasgar em você Eu rasgo os caras Também acho, mano Sabia que tinha um cabo atrás de mim Caralho, olha aqui É, tu vindo, né? Ai Ai, mãe Tá tudo entrando lá Meu Deus, velho Tá cheio de cara aqui Ai, eu matei E o cara roubou o meu kill Corpo Corpo teu tá aqui Entendeu? Tem cara pra tudo quanto é lugar Aqui, pô O ex-corpo do satã Ainda tá dentro da casa Não vai passar pra chegar A gente tá te matando É, então tá ganhando Agora a granada P.O.X aí O caba roubou meu kill aqui Tem um cara no pé da rua Onde eu marquei Aqui é o loot de vocês Mas tem um cara no pé da rua Tá ligado? Que é esse Cate alguma coisa Quanto pagou nessa casa aí Estou de boa aqui, pô Ah, viado O caba roubou minha kill, mano Eu já tava com as 6 ou 7 Tem zumbi Tem um cara do meu lado Tá tendo evento Tá batendo Traz pra mim, pô Traz pra mim Tá Chamei Chamei de filho da puta E traz pra mim Passou dois caras aqui comigo Acho que o evento P.O.X só acaba Quando alguém vence Eu acho Onde tá o loot Tá ligado? Tem que dominar Mano, tá tendo evento aqui Zé, né? Sim Ah, não pode A gente veio pra cá por causa disso Por causa do evento Não, a gente veio pra cá por causa do helicrash Não foi, não? Não Não, acho que talvez O helicrash seja um evento, não? Não, não, não Não, não Não, não O helicrash caiu Dezzy, é isso Dezzy, é isso, pudim Oi Oi? Não Tá sem funcionar, é? Tá fazendo o que? Tá só o que? Não, mexi não Vou já olhar Meu pai Meu pai te mantê-lo na televisão De novo Agora ferrou Tá aí, TZ Onde tá meu ping Tá teu loot O teu tá ali No ping do TZ Tem dois cabos Dentro dessa casa, viu? Fica ligeiro aí E não vem pra mim Que tem um cara Tem um cara na rua Eu tenho que pagar um cara Na rua eu passo ele morrido Não, na rua que eu tô Tem um cara, mano Não adianta você entrar onde eu tô Você vem Tem um cara que tá Eu acho que tem alguma rua Que tem visão daqui Tá ligado? Tem um tumulto de tactical aí Tem alguma rua que tem visão De onde eu tô, macho Porque o cara tá matando Todo mundo que vem aqui na rua, bicho Ah, mas esse kill Conta pra mim Tá maluco O maluco ladrão do carai Roubou aqui Não tem como contar pra você, pô Vai Fé da puta Tá pronta aí, TZ Ainda falta Peguei um escape aqui só Vou ficar parado aqui Dentro desse Ó, onde tá meu ping Tem uma coisa Acho que o caba tinha loot Vou arriscar Não vai arriscar não Porque tem um cara aqui Do lado meu aqui Só tô com 20 munição Vem pra mim Tem bala Munição de AK? De AK não De SK Tô com comida, véi Eu ainda tô com fogo Ó Tinha um cara lá Onde é que a gente tava Mas é foda Lá onde a gente tava Tinha um cara lá Ó, silenciado Lá onde a gente tava Tinha de tudo Lá 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 Satã Natan Acho Errar o Tukaba Eu acho que eu derrubei Aquele maluco Que matou o TZ Sabia? Que ele desistiu de mim Acho que ele se levantou Pegou o loot E foi-se embora Pô, acho que eu tinha saído daqui O cara me lutou ainda Pô, levou a TATICAL Ah, ali foi outro já Não foi o que ele matou O que ele matou Até eu troquei bala Com o que ele matou Caralho, Sadanto Já tá aqui, macho Espero você pegar seu loot Pra nós sair Provavelmente, ó O teu loot tá aqui, ó Já tô vendo até a sniper No chão Não É outra arma Mas tá com a sniper Nas costas, assim Ó, TZ Tem um loot aqui Antô à frente, ó TZ morrendo em 5 4 3 Vou pegar meu carregador Aqui, rapidão Silenciado Tá filmando Achei uma arma Cheia de peito Aqui, ó Conseguiu pegar alguma coisa? Achei uma arma aqui Que os caras escondeu Tô indo aí Tem cara silenciado Aqui, ó Ai, 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 ai Tem uma arma Achei comida Mas estão com fome Tem o que eles? Desculpa aí Tem minhas armas aí? Não, levaram tudo Viano Caralho Caralho Vai vender comida Porra Só a comida, né? Caralho E vocês Estão na mesma casa, mano? Agora a granada POX Lá em cima Olha, tem uma HQ aqui no chão Tem uma calça aqui de caçador Silenciado Nossa, esquerda Na frente aí, viu? Isso é tipo invasão do MST O caban chega e só sai na bala A conversa é essa, rapaz Matou Nós temos que sair daqui Correndo na rua Aqui na porta Na porta Calma O que foi que matou? Ou eu ou você Tá de HK Se for pegar, pega Não tô com mais nada Tem outro? Tem outro? Já viram o cara Ou foi eu ou foi tu, Satan? Vai pegar? Tá Vou descarregar a arma dele Dá um É, então Joga a outra bomba aqui, doido Pega, Satan Lige aí Pra não sair dessa merda Joga a outra bomba aqui, mano O cara é de RPK aqui Vamos ronchar Vamos ronchar na direita aqui Os caras estão trocando Deixa o Satan Morrer Matei um e morri Sete caba, miado Que putaria, mano Já volta aí Deixa eu arrumar Ô meu Deus Apertei pra sair de novo Ah, velho Eu tô full loot aí, pô Se você puder pegar Ah, mano É ressurgiu Apertei e foi pra sair Puta que pariu Ainda bem que eu tô entrando Já volta aí rapidão Vou arrumar a TV do meu pai aqui Apertei e foi pra sair de novo